O Alfredo chega com mais informações pra gente, direto das ruas da cidade. Alfredo Neto, muitos acidentes de trânsito, a gente começa falando de atropelamento. Uma adolescente foi atropelada no final da tarde de ontem e foi deixada com escoriações aí no solo. Isso aconteceu no bairro Jardim Maristela? Isso mesmo, Ana. Haja pique pra acompanhar as equipes do SAMU, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. No início da manhã já tivemos um, mas vamos começar pelo período da tarde aí que foi esse atropelamento, que foi o mais grave, aonde uma menina de 16 anos que retornava do colégio, acabou sendo atropelada por um carro. Foi encontrada desacordada ali numa via lateral a custódio Andrius, entre a divisa ali do bairro Jardim Maristela e Residencial OT, por um popular que chegava em casa depois do longo dia de trabalho e encontrou a jovem caída junto com a bicicleta na lateral da via. Essa testemunha ligou para o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, informando que esta garota estaria desacordada, desmaiada ali na lateral da via. A unidade de suporte básico do SAMU foi até o local porque no horário, Ana, as viaturas estavam todas empenhadas em ocorrências e nesse momento que chegou a ambulância, a adolescente ali durante o atendimento acabou acordando e bastante chorosa, conseguiu contar apenas que um carro, um veículo branco teria atropelado e fugido em seguida. E a mesma não visto mais nada, apagado ali por conta do susto. Devido esse desmaio dessa adolescente, foi procedido o transporte dessa vítima para o Hospital Auxiliadora, onde passou por cuidados médicos, passou por exames e posteriormente foi liberada não havendo sinais de fratura, não havendo sinais de traumatismo cranial. 7h11 agora, 7h11min, o Alfredo Neto falando aí a respeito deste acidente de trânsito que aconteceu no bairro Jardim Maristela. Alfredo Neto, infelizmente, muitos acidentes acontecendo aqui na nossa cidade, nós tivemos este do Maristela, mas no Santa Rita também tivemos um outro acidente, né? Isso, Ana. No Santa Rita, chamou a atenção pela gravidade do acidente, aonde a vítima que estava pilotando uma moto foi parar no capu do carro e bateu com a cabeça contra o parabrisa. Por volta de 18 horas, a equipe do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi chamada no cruzamento das ruas Antônio Barros Guerra, aonde essa vítima de 29 anos estaria indo no sentido centro, ali naquela via lateral à Avenida de Vogado Rosário Concro, quando, chegando ali no cruzamento com a Júlio Mancini, acabou batendo contra um carro, um veículo GM Cobalt, que era dirigido por outra mulher e fazia o sentido oposto, estava na mesma via fazendo o sentido oposto, e ao chegar nesse cruzamento, a motorista do veículo GM tentou fazer a conversão à esquerda, entrando na frente da motocicleta, e a mulher que pilotava a moto não conseguiu parar a tempo, bateu na frente do carro e foi arremessada contra o capu, batendo com a cabeça no parabrisa do veículo. Essa mulher estava consciente, orientada, mas bastante assustada, e devido ela ter batido com a cabeça contra o parabrisa, foi procedido a transferência dela para o Hospital Cacim, onde ela é conveniada. Ela também reclamava de dores no quadril, e havia ali uma suspeita de uma pequena fratura, mas não havia confirmação por parte do SAMU. A polícia militar esteve no local, conversou com a mulher que dirigia o veículo, e também com os familiares da mulher que pilotava a moto, que foi chamada no local, aonde ambos conversaram, foram explicados do procedimento, e o boletim de ocorrência por lesão corporal foi feito pela polícia militar, lá na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Só que esse, Ana, não foi o único acidente. No final da noite, tivemos outro acidente, só que desta vez, num cruzamento, ali no bairro Nossa Senhora Aparecida, na rua João Dantas Filgueira, cruzamento com a 15 de junho. A vítima, uma mulher de 20 anos, estava em uma motocicleta no sentido bairro, quando, ao chegar no cruzamento, o sinal fechou, ela parou a moto, ficou aguardando o sinal vermelho passar para abrir o semáforo, para que ela pudesse fazer aí a transição, pudesse seguir o caminho que ela estava fazendo, quando um carro que seguia atrás, o motorista distraído, mexendo no celular, não teria percebido a moto parada no semáforo, bateu na traseira dessa moto, arremessou a vítima contra o solo, vítima essa que apresentava ali uma luxação na perna direita e foi levada para o hospital auxiliador, onde é conveniada e passou por atendimentos médicos e a polícia militar registrou o boletim de ocorrência na DEPAC, após conversar com as partes, orientá-las, pegar as informações e fazer ali as autuações de trânsito devido à imprudência desse motorista de estar conduzindo o veículo, mexendo no celular e não prestar atenção no trânsito, não estar com as duas mãos seguras no volante e não estar atento no fluxo da via. Infelizmente, esse é um dos casos, Ana, que chama atenção, porque temos bastante flagrantes de pessoas que até motos pilotam utilizando aparelhos celulares e enviando mensagens. E esse, Ana, não foi o único acidente registrado nessa via. 200 metros mais atrás, ali no cruzamento da João Dantas, compôs combustível durante a tarde, uma pessoa teve uma fratura grave em um dos braços após colidir a moto que estava com um carro no cruzamento da rua João Dantas Silgueira com a rua Manuel Pedro de Campos. Infelizmente, ontem, com vítimas levadas para unidades hospitalares, seja UPA, Hospital Auxiliadora, Hospital Cacemes ou Hospital Regional, foram aproximadamente oito vítimas, oito acidentes registrados com vítimas, fora aqueles que a polícia não é chamada, aqueles que a unidade de socorro vai no local e faz o transporte da vítima e a polícia ainda não foi ao local, não foi acionada. Nesses que eu pude contabilizar, que eu fiquei sabendo ali, conversando com as unidades de socorro, com os funcionários que prestam esse tipo de atendimento, Ana, houve mais uns quatro. Então, deduzimos aí que de 12 a 13 acidentes foram registrados, no mínimo, apenas ontem aqui em Transagúas, Ana. Absurdo, absurdo mesmo, alarmante a situação, preocupante, onde se viu tantos acidentes assim acontecendo em Três Lagoas, gente. E daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre esse assunto, né, Alfredo? Isso, Ana. Estamos aguardando o coordenador da Secretaria de Trânsito do município para poder a gente conversar com ele, pegar mais informações das ações que a Secretaria está tomando, vista que Três Lagoas, com seus 120 mil habitantes, está com a frota aí de aproximadamente 110 mil veículos, já está sofrendo nesse caos do trânsito praticado por irresponsabilidade e perícia de parte dos condutores. Os próximos passos a ser tomados, tanto para sanar esse tipo de problemas, Ana, como também para sanar os problemas que virão. Porque com a instalação dessas fábricas que pretendem ser instaladas em Três Lagoas e na região, vai ter uma demanda excessiva de pessoas que virão para Três Lagoas, pessoas dessas que virão prestar serviço na construção, pessoas que vão prestar serviço para as empresas que vão ser terceiras desses canteiros de obras, outras pessoas que vão colocar empreendimentos para poder servir essas empresas, como na rede hoteleira, a rede alimentar, e ainda tem também aquelas pessoas que virão para Três Lagoas para tentar a sorte, em busca de uma condição de emprego melhor. Então, teremos aí um boom exponencial, tanto na parte habitacional, como na parte veicular, que vai ser acrescida na já existente, tanto de Três Lagoas como da região. E sabendo que, por mais que a fábrica da Arauco, que vai ser instalada em Inocência, vai ser no município vizinho, Três Lagoas é o polo comercial mais próximo dessa cidade e aonde todos virão buscar os recursos, sejam eles na parte financeira, atendimento a bancos, sejam eles na parte hospitalar, aonde concentra os polos de saúde, como três unidades hospitalares, entre outras, como Três Lagoas poderá suprir essa demanda necessária, já que Inocência não tem essa estrutura toda para poder atender esses cerca de 10 mil trabalhadores que irão para aquela cidade para prestar serviço. Então, Três Lagoas irá também padecer um pouquinho por conta desse crescimento no fluxo de pessoas e veículos que terão nesses próximos dias à frente até a instalação dessas fábricas. Exatamente, Alfredo Neto. Daqui a pouquinho, então, a gente fala mais sobre esse assunto com o responsável pelo Departamento de Trânsito. Obrigada, viu, Alfredo?